Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo criminosos invadem empresa e furtam cerca de 50 mil reais em fios de cobre. Criminosos invadiram uma empresa de metalurgia e roubaram cerca de 50 mil reais em fios de cobre. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 25. O vigilante da empresa foi amarrado e amordaçado pelos suspeitos. Foto. Reprodução TV Vitória, empresa de bobinas de aço, fica às margens da BR-101, no bairro Laranjeiras Velha, na Serra. As câmeras do local registraram o passo a passo dos criminosos. Eles entraram no local após pular um muro. Para não serem notados, eles caminharam lentamente e abaixados pelo local. Quase uma hora e meia depois, um carro prata chegou na empresa. O veículo foi direto para o pátio da empresa. Os homens carregaram o veículo com todo o material roubado. Além do carro prata que deu suporte ao assalto, os criminosos roubam uma picape. O número de pessoas envolvidas na ação ainda é incerto, mas pelo menos quatro criminosos entraram na empresa. Segundo uma testemunha, todos estavam armados. O vigilante da empresa, de 45 anos, foi rendido, amordaçado e teve as mãos amarradas. A vítima ficou mais de duas horas com uma arma apontada para a cabeça. Além de fios de cobre, os suspeitos também levaram ferramentas utilizadas na indústria e dois computadores. As vítimas estimam um prejuízo de 50 mil reais. Os suspeitos também queriam dinheiro e chegaram a perguntar para o vigilante onde ficava o cofre da empresa. Depois que a quadrilha foi embora, o porteiro conseguiu correr com as mãos amarradas. O funcionário da empresa afirma que vai reforçar a segurança. A picape roubada pelos bandidos foi encontrada em Laranjeiras, também na serra. Asterisco com informações da repórter Marla Bermudes, da TV Vitória, Record TV.